Galo, galo! Se adquire só jogando E levar como treino Um treino sério E competições O atleta, todos que entrar, tem que entrar para ganhar Então, se tiver o rodízio também Eu acho que será bem-vindo Até porque tem três jogos seguidos Quatro, porque tem libertadores depois Mas acredito que eles estão pensando nisso aí A gente só tem que treinar sério E fazer os jogos que eles colocaram a gente E dar o melhor de nós O Atlético perdeu os jogadores na semana passada E tem essa história do Prato Que é hoje o alvo Futebol chinês O torcedor fica muito ansioso Muito preocupado Isso passa para vocês ou tem que ficar de fora Do elenco? É, jogadores bons é assim mesmo O pessoal vem atrás Essa China aí pagando um absurdo aí Para os jogadores Não tem como brigar E o resto para nós é torcer para eles ficarem aí Ou ir E vir jogadores bons e qualidade também No mesmo nível Porque o futebol é assim mesmo Dinâmico demais Então esperamos que se saiam mais peças Que retornem peças semelhantes Leandro, até em cima dessa questão Dois já saíram Um terceiro acabou também negociado Mas não vinha sendo aproveitado Que era o André Uma possível saída do Prato Você acha que é muito arriscado Não repor Você diria isso Ir para uma competição tão pegada Que você conhece tão bem A Libertadores Já foi campeão É arriscado não repor? Com certeza Jogadores que eram titulares De muita qualidade Que estavam entrosados com nós Então se sair Não vai ter uma peça de reposição Tem o Dodô Tem esses moleques Mas se eles acabam jogando ali E se machucam Quem que vai pôr depois? Então tem que ser três meias ali Dois atacantes de área Eu acho que você tem que fortalecer O máximo possível Tem muitas competições no ano E a Libertadores é muito pegada Então espero que eles pensam assim também E nessa situação de reposição O Robinho seria uma boa? Bom jogador Jogador de seleção brasileira Rodado aí Real Madrid Tudo Sem comentários Se vier Será bem-vindo sim E vai nos ajudar muito E ainda sobre esse assunto Dona Izete Um time que Falava-se muito Que manteve a base Como foi ano passado Aquela coisa toda De que era favorito Até para ser campeão Da Libertadores Esse ano começou assim também E aí você vê Jogadores importantes saindo Outros entrando No departamento médico A visão do jogador A cabeça dele No caso de Ter essa confiança De um elenco mantido De um time forte E ver isso às vezes Escorrendo assim Pelas mãos Como é que pensa O jogador do elenco? É difícil né? É tão difícil manter O elenco todo E você vê saindo assim Peça por peça A gente tem que ficar tranquilo Não tem como A gente tem que dar confiança Para o jogador Que está trabalhando lá atrás também E vem buscando O seu espaço É a chance deles Então a gente tem que pensar assim Que não lamentar E dar moral para eles Que estão aqui Esperando a chance deles Faltam alguns dias Mas como você Veria o Atlético hoje Nessa Libertadores Não só com esse cenário todo Mas também a preparação Do time até aqui Bem focado Bem trabalhado 100% fisicamente Acho que falta um pouquinho Só de ritmo de jogo ali Um ou duas partidas A gente já adquire E preparado Com a cabeça também boa E com o elenco forte Ó Donizete Uma das principais características E qualidades do Jameson Era justamente a recuperação dele Era um zagueiro muito rápido O Atlético hoje Não tem um zagueiro Com a mesma recuperação Do Jameson no elenco Muda alguma coisa Para vocês Ele de volante Ter que segurar um pouquinho mais Porque sabe que Os outros zagueiros Não tem a mesma recuperação Que o Jameson O Jameson Era diferenciado Por causa disso Batia bem na bola Mas tinha uma velocidade Impressionante ali O pessoal de brava Ele já voltava Recuperava Mas do jeito Que o nosso treinador Está trabalhando Nós Principalmente Eu e o Rafa Segurando mais nós Para dar mais uma proteção Para a zaga Não por ser o Thiago O Léo Ou o Ed Mas sim Para proteger mais Com o Jameson Foi assim nos dois jogos Na temporada Então não vai ter erro Não Dona Zete Um momento curioso Do treino Hoje Foi no aquecimento Ainda Vocês fazendo uma atividade Com as mãos Como é que foi aquilo lá É É bem divertido Nos preparadores Meio agitados Sempre tem essas brincadeirinhas Com a mão Com o pé ali Mas está sendo bacana O trabalho dele É bem intenso Mas é bem bom Leandro Como que você tem visto O trabalho do Aguirre Teve aquela primeira derrota Para o Flamengo Mas depois já A recuperação Contra o Uberlândia Dá para dizer ainda Que apesar de quatro jogos Contando os da Flórida também A equipe ainda está Numa fase de adaptação Alguns erros Vão mesmo acontecer É uma evolução Está se adaptando A cada jogo A cada treino Ele passa o que a gente A gente precisa fazer Gosta de marcar pressão ali Gosta que os laterais Fecham bem ali As costas da zaga ali E todo treino Que eles fazem É em cima disso Sempre no esquema Que ele gosta de jogar Mas está sendo bacana Pelo pouco tempo Que a gente está trabalhando A gente já Já adquiriu Uma coisa boa E os erros Vão acontecer Foi bom o que aconteceu Contra o Flamengo A gente se perdeu Um pouco no segundo tempo Ele já passou Tranquilidade para nós Já mudou Já fez o trabalhinho Para a gente Errar o menos possível No outro jogo No primeiro tempo Erramos muitos passos Segundo tempo Foi totalmente diferente Dinâmico Os passos saindo Várias chances de gol Mas é isso mesmo Cada jogo É melhorar mais Para a gente ficar Quase perfeito Leandro Ainda sobre aquela atividade Com as mãos Você leva a desvantagem Porque é mais baixinho Nada Só rápido Baixinho Mais rápido Ágil E fui bem com as mãos ali No treino como um todo A gente viu um treino Muito pegado De muita intensidade Como é que você estava falando aqui Do jeito que você gosta Estilo Libertadores Ele deu um grito Vamos Deixa seguir Que é estilo Libertadores Já vai acostumando A maioria dos times brasileiros Deixa de treinar Um treino assim forte Dividido Mesmo assim Depois chega no Libertadores Você acaba Você acaba Entrando devagar E acaba Sendo surpreendido Leandro Amanhã tem um confronto Entre o Independiente Del Valle E o Guarani O vencedor desse confronto Vai entrar no grupo do Atlético Queria saber Se você já Fica em casa Assiste jogos E se vai acompanhar Esse jogo específico Às vezes assistimos Às vezes não Mas esse aí Eu acho que nem sabia Que ia ser amanhã Mas eu vou assistir sim Leandro Eu queria falar Desse jogo contra O Figueirense Lá em Florianópolis O Atlético Enfrenta depois o América Nesse grupo da Copa Da Primeira Liga É jogo difícil Jogar contra o Figueirense Lá Sempre Dá muita dificuldade Para nós Marca muito Time que corre Time forte fisicamente Que ano passado A gente sofreu muito lá também Mas conseguimos ganhar também Então Tenho certeza Que vamos fazer um grande jogo lá Bem tático ali Marcar direitinho A equipe deles E entrar na competição Como é que vai ser Passar esse domingo De carnaval Folia rolando solta E a bola rolando para o Galo No domingo já com o Figueirense Sembra Não tinha passado por isso ainda não Acho que poderia ter colocado O jogo na quinta-feira Provavelmente o sábado Mas a gente está aqui para catar A gente só Somos trabalhador Então Vamos dar o máximo de si lá E esquecer um pouco o carnaval Pois é E depois Vem uma maratona de jogos aí Começa os jogos sábado Jogo domingo Jogo sábado Domingo Competições diferentes E tudo mais Está preparado? Carga pesada mesmo? É por aí? É desse jeito mesmo Por isso tem que ter um elenco forte Um elenco grande Para quem está cansado ali Descanse um pouco Principalmente com vez de temporada Tem muitas razões Tem que ficar esperto mesmo Dosar Se for possível Mesclar ali Então O Aguirre está bem preparado Para fazer isso aí Donizete Nesta quinta-feira Completa um mês De trabalho do Diego Aguirre Foram quatro jogos Até então O que pode falar Do trabalho do Treinador do Galo? Atencioso Conversa bem com o pessoal Na moral para todo mundo Os trabalhinhos no campo Muito bom Dificilmente repete um trabalhinho E muito bem taticamente Sabe trabalhar o time Sabe proteger seu time ali atrás Então a gente está muito feliz Pelo trabalho dele Galo 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 Tchau, tchau